Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, falaram sobre a importância dos debates nesta reta final da campanha. Ciro Gomes participou de um evento da Associação Brasileira de Supermercados em Campinas e afirmou que a eleição só será decidida após os debates. Nós teremos dois debates nacionais em que 100 milhões de pessoas no consolidado estarão assistindo. Na noite de segunda, no programa Candidatos com Ratinho, no SBT, Ciro disse que vai negociar um desconto para os endividados. A dívida média do brasileiro é R$ 4 mil. Se eu desconto 90%, uma vez 4,36, eu fico R$ 1.400 de dívida. O que eu vou fazer? Pegar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, financiar esses R$ 1.400 com juros em sadio e tal, mas a prestação em 40 meses fica R$ 35. Simone Tebet visitou o Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil de Indaiatuba, no interior paulista, e defendeu uma integração entre as forças de segurança pública. Um milhão de pessoas perde seus bens, celulares, motos e carros, todos os anos por fuita e roubo no Brasil. Nós temos condições de prevenir com inteligência e tecnologia. A candidata do MDB também foi a um encontro sobre educação em São Paulo e falou sobre a expectativa para os debates poucos dias antes do primeiro turno. Somos a menos rejeitada, passamos a ser o segundo voto para a maioria dos que votam em outros candidatos e temos dois debates. Eu tenho coragem, estou fazendo a minha parte, não desisto do Brasil. Agora à noite, Simone Tebet participa do programa Candidatos com Ratinho no SBT. Neste sábado, dia 24 de setembro, a partir das 6h15, você vai acompanhar o debate entre os candidatos à presidência da República com uma transmissão feita pelo maior pool de veículos de comunicação, formado por SBT, CNN Brasil, Estadão Eldorado, Veja, Rádio Nova Brasil e Terra. Rádio Nova Brasil